Boa tarde, pessoal. Hoje vamos testar a escova nova que chegou pra pentear a peleira do Larouça da Shein. Eu peguei R$23,00. Larouça, para de morder. Gente do céu, pensa de boa. Olha isso. Muito boa. Problema que ele não gosta de ser escovado. Não sei porquê. Olha isso, gente do céu. Umas três escovadas. Senta, Larouça. Senta. Senta. Isso. Você não quer ser escovado? Não. Por quê? Você está muito feio. Tem que escovar esse pelo. Deixa, mamãe, escovar. Deixa. E agora eu pecoço. Olha isso. Olha, é mais sede. Ó. Gente, adorei. Aqui acho que estava uns R$40,00 no Shopee. E eu vi essa na Shein lá por R$23,00. No anúncio não dá pra dizer que é tão grande assim, mas eu achei bem boa de tamanho e a qualidade dela do material é muito boa. E eu achei que valeu super a pena. Chegou em 12 dias. Depois eu vejo bem certinho a data de entrega lá, mas foi 12 dias, acho. Gente, pra quem tem cachorro que sofre com troca de pelo, ó. Amei. De todas que eu já tive, eu acho que foi a melhor. Todo mundo falava dessa. E outro detalhe, ela tem que ser... Sem aquele negócio de borracha na ponta, sabe? Tem que ser só o pino mesmo. Pro pelo dele, que é pelo duplo, né? Que tem camada e subcamada, daí essa é a melhor que tem. Gente, super valeu a pena. Nossa. Acho que é a melhor compra de escova que eu já fiz pra ele, ó. Então, esse é meu nenê. Essa foi a escova. Esse já foi o tanto e pelo que eu já tirei, ó. Então, eu achei que super valeu a pena. Comprinha da Shein. Aprovado. E, se eu não me engano, acima de 30 reais tem pet grátis. Então, dá pra você comprar escova e mais alguma coisinha lá. Que vale super a pena, ó. Aprovado Shein. Então, é só isso, pessoal. Se quiserem mais dicas, comentem aqui. Beijo. Um beijo do Larissa, né? Eles disseram. Tem um husk. É super tranquilo. Não solta nada de pelo, né? Né, Larissa? Não solta nada de pelo. Troca de pelo, zon. Olha isso daqui, gente. Meu cachorro é um saci ainda. Não deixa escovar. Olha a carinha dele. Deu tentado. O suíto. Não solta nada de pelo. É um saci ainda.